No vídeo de hoje iremos trazer mais detalhes do Enigma, que nosso querido Renatinho Gadeviri, cara muito bem informado, inteirado acerca do dia a dia do esporte que o Bahia trouxe sobre esse nome robusto, esse nome parrudo, nome de impacto que deve chegar pro Bahia nessa temporada de 2024, que está muito próxima. A gente também vai falar sobre o Maurício, iremos falar também sobre Ferreirinha, dois jogadores lá de Porto Alegre e sobre dívidas do Bahia, encontro de Ferrançoriano, Senne, Ederson e tudo mais. Vamos que vamos pra mais um conteúdo aqui no canal. Nação Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia. Claro, compartilha com geral pra dar aquela moral muito importante pra gente. Vamos começar o nosso Plantão de hoje trazendo o que aconteceu alguns dias atrás e foi relatado no dia de ontem, tanto nas redes sociais do Bahia, quanto nas redes sociais do Manchester City, meus amigos. O encontro entre Ederson e Rogério Senne também teve a presença dele, Ferrançoriano. Inclusive ele aparece em uma oportunidade, falando e tudo mais. E a nossa galera da FB Bahia City trouxe um resumo de cada um, que eu acho que é muito interessante. Tá aí, ó, Esporte Clube Bahia. Ederson, goleiro da Seleção Brasileira e do Manchester City, atual campeão da Europa e do mundo. Ferrançoriano, CEO do Manchester City, campeão cinco vezes em 2023 dos principais títulos possíveis, eleito o melhor time do mundo em 2023 pela IFFHS, além de responsável pela reestruturação do Barcelona. Rogério Senne, técnico do Bahia, campeão da Copa do Mundo, mundial de clubes, bicampeão da Libertadores, tetracampeão brasileiro, três como jogador e um como técnico, goleiro com mais gols na história do futebol. É o técnico do Esporte Clube Bahia, Esporte Clube Bahia, encontro memorável, simbólico e muito importante. Além de tudo, emocionante também, ontem a gente trouxe esse encontro no nosso outro canal, na S&B Live, mostramos para vocês como foi o diálogo de Rogério Senne com Ederson. O mais interessante, o mais legal de ser destacado aí é que tiveram dois relatos diferentes, duas percepções diferentes. Uma por parte do Bahia e outra por parte do Manchester City. Em cada rede social foi postado um modelo de produção de conteúdo de vídeo diferente. E no do Bahia tem a percepção de Rogério Senne como técnico, no do City a percepção de Rogério Senne como técnico, mas principalmente como ex-goleiro, como jogador que marcou a época e é uma referência, ser um herói para Ederson, como o próprio Ederson acabou falando. Ainda sobre o Ferrançoriano, ainda sobre o City Futebol Grupo, vamos falar sobre dívidas. Por quê? Ontem o Atos Moura, lá do jornal Globo, trouxe a informação de que o Grupo City quer zerar as dívidas do Bahia em dois anos. Pendências tributárias já estão quase quitadas. O Grupo City tem colocado as cartas do Bahia, as contas do Bahia em dia. Após a concretização da SAF, o futebol do clube já tem quase 100% das dívidas tributárias quitadas. Além disso, das demais dívidas herdadas da associação, mais de 50% também já foram pagas. A estimativa é que restando seja líquido em até dois anos. Cara, é importante a gente destacar isso, né? E restando eles botaram aqui, mas é restante, tá? Importante a gente destacar isso, porque o torcedor do Tricolor hoje não tem mais essa preocupação tão grande com dívidas. Se isso, de alguma forma, pode contribuir negativamente para que o clube não consiga se desenvolver no mercado da bola e tudo mais. Isso, de maneira concreta, clara, manifesta, já faz parte do passado, né? Mas o torcedor do Tricolor, ele quer saber como é que está a situação. Frequentemente eu ouço o povo arrasto. As dívidas já estão totalmente quitadas, já estão totalmente zeradas. Como é que está a situação? Para ver se esse problema do passado não vai voltar a medrontar a gente em alguma oportunidade. E, cara, está num processo evolutivo, num processo interessante de desenvolvimento da quitação dessas dívidas, né? Então, as dívidas tributárias praticamente 100% quitadas e as demais aí faltando pouco para poder resolver e solucionar o problema do esporte clube Bahia. E isso por conta do City Futebol Grupo. Então, em paralelo aos investimentos altos, robustos, significativos, simbólicos, para essa temporada de 2024, dentro de campo, fora de campo, o Grupo City também vem trabalhando e quitando as dívidas do Bahia. Então, velho, novamente, eu reitero o que eu já falei e o que o próprio Benentani falou em entrevista para a gente. Vai muito além do 1 bilhão de reais. Vai muito além daquele valor que foi passado como mínimo na apresentação do projeto lá na Fonte Nova para os conselheiros de Ferran Soriano e também de Guilherme Benentani. Então, isso daí deixa mais do que claro pelo nível de investimento em contratações e também pela capacidade de quitar as dívidas do Bahia, que vai muito além desse 1 bilhão de reais. Vamos trazer aqui a atualização sobre Ferreirinha. Falar de mercado agora, né? Vamos falar detalhadamente sobre o mercado da bola. Segundo a informação de Jorge Nicola, o Corinthians está interessado, está tentando atravessar o São Paulo para contratar o atacante Ferreirinha do Grêmio. Mais um, né? Mais um. O Bahia já tinha aparecido tentando, segundo Nicola, né? Não dá para cravar aqui que realmente o Bahia vem negociando com o Ferreirinha, como acontece no caso de Jean Lucas, de Maurício, de Gregory, de Thiago Palacios, dentre outros, né? Mas a gente pode falar aqui que o Corinthians, segundo o Nicola, também apareceu como interessado. Nas conversas, um representante do Timão chegou a falar mal do tricolor paulista, afirmando que o clube tem atrasado uma série de pagamentos, que a ida para o São Paulo seria ruim para o jogador e que o Corinthians é uma boa alternativa, tá? Está aí a informação de Jorge Nicola sobre essa situação de Ferreirinha, que está sendo cobiçado, cara. Está sendo cobiçado. Tem um perfil muito parecido com o de Biel, né? Biel veio para o Bahia aí até por um valor um pouco mais alto, né? Cerca de 11 milhões de reais. Ferreirinha aí tem um valor de mercado hoje aí de cerca de 8 milhões de reais. É o que o Grêmio pede por ele. E, aparentemente, São Paulo é quem está mais próximo de poder selar esse acordo. Mas a gente viu no caso de Jean Lucas que o Bahia atravessou. Então, não dá para descartar essa possibilidade também no caso do São Paulo. Pesa a favor do Bahia. O fato do pagamento acontecer logo no ato ali, caso o Bahia queira, né? Então, vamos aguardar o desdobramento dessa história. Algo de concreto só quando tiver efetivamente o anúncio oficial. Agora, vamos falar sobre Maurício, jogador que sim, vem negociando com o Bahia. Isso é um fato. André Cury, seu empresário, está presente em Salvador. Vem tentando chegar a um acordo, né? Com relação aos valores e outras questões, como, por exemplo, a ida para a Europa. E a gente vai trazer mais detalhes aqui do nosso parceiro lá do Bahia ao Mundo, que já trouxe informação importante, inclusive, que deu certo, que bateu. A informação de Gilberto, lateral direito, que veio do Benfica naquela época. Eles cravaram que viria e acabou realmente vindo. E trouxeram aí o seguinte. O Maurício ainda está longe de fechar com o Bahia. O Meia deseja uma oportunidade na Europa, mas o Bahia propôs uma solução. Jogar pelo esquadrão em 2024 e depois partir para o Velho Continente. O esquadrão aguarda a resposta do atleta. City estaria disposto a pagar a multa. Então, está aí. O valor proposto foi de 12 milhões de euros, 64 milhões de reais. 8 milhões de euros seria pelo 50% do Internacional. O resto aí ficaria entre as outras partes. Desportivo Brasil, André Cury, Cruzeiro e tudo mais. Mas até o valor da multa mesmo, que é mais elevado que esse, o grupo City estaria disposto a pagar para o atleta poder vir para o Bahia. Com essa condição aí, que a gente até relatou em um dos conteúdos de ontem, com a informação do Emerson Júnior, que seria uma condição imposta aí pelo atleta e, consequentemente, pelo seu empresário, pelo André Cury, de posteriormente ir para a Europa. Vamos aguardar o desdobramento e ver se o Bahia vai aceitar essas condições. Para fechar o nosso plantão do colô de hoje, lembra do enigma de Renatinho Gedeville? A gente trouxe aqui no canal. Vou até trazer novamente esse enigma aqui para poder refrescar a memória, né? Porque tem muita gente que acaba se passando. Ele trouxe aí o seguinte, considerações e informações diretas da praia, mercado inflacionadíssimo, os nomes que estão no radar são de outra pateleira e pateleira acima. Tem nome parrudo sendo conversado nesse momento. O grupo discute muito orçamento também depois do transfer Wyndon. Teve jogador que cresceu o olho no projeto na pré-temporada em Manchester. Alguns não sabiam e até a cara grande se empolga. Por último, quando se assustarem com o número, lembre que o clube faz parte de um MCO, do Multiclubes Ownership, que inclusive é o maior MCO do planeta no exato momento. E o que foi que nosso querido Renatinho respondeu aqui? O Alex Carmo, o Alexandre, mandar até um abraço para ele que acompanha a gente assiduamente por aqui. Ele trouxe aí. Renatinho, esse jogador parrudo que o Bahia está trazendo é parrudo só de nome ou ainda entrega alguma técnica que não traga o medalhão e queira tirar férias aqui no Litoral Norte? E aí muita gente já associa a Everton Ribeiro, que foi um nome ventilado no Bahia e tudo mais. Já é um cara mais experiente, que jogou esses últimos anos no Flamengo. E aí nosso querido Renatinho Gereville responde. Entrega muito, Alex. Então é um cara que tem esse status de nome de peso, é um nome parrudo e tudo mais. E para além disso, entrega tecnicamente, tem a capacidade aí de dar um retorno técnico dentro de campo, segundo o nosso parceiro Renatinho Gereville. Então essa é a situação do momento, esse é o estágio atual. Vamos aguardar para ver se esse nome parrudo, esse nome de impacto, de peso, vem mesmo e contribui tecnicamente dentro de campo. O fato é que o investimento esse ano de 2024 nas contratações, em reforçar a equipe, é muito mais robusto do que nas temporadas anteriores e principalmente do que nessa última temporada de 2023, que foi o ano zero do City Futebol Group. A gente ainda não tem dimensão real do nível desse investimento. Acho que a gente vai começar a ter quando os anúncios começarem a acontecer. E eu estou muito ansioso para isso. Imagino que você, torcedor, tricolor também. Enfim, gente, é isso. Este foi o nosso plantão tricolor de hoje. Se gostou, deixa o seu like aí para fortalecer. Se inscreve, ativa o sino, compartilha com todo mundo. Dá essa força para a gente que é fundamental. Tamo junto, forte abraço, beijão no coração, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?